Fala galera, beleza? Tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com vocês uma mega dica para o concurso da UFRJ, uma dica de razão e proporção, tudo bem? Essa diquinha, galera, é aqui nessa série, prova chegando, né? E eu quero te falar mais. Aulão da premonição está no ar. Renato, o que é o aulão da premonição? São 30 questões de raciocínio lógico que vão te deixar de cara para o gol. Onde eu consigo? Aqui na descrição, custa R$30,00, preço mega acessível, com aquelas questões que vão te deixar de cara para o gol. Tenho certeza nessa reta final. Se você quer estudar conosco, acesse aí o nosso site e veja qual curso você vai estudar conosco, tudo bem? Choro e bola, antes de tudo, você já está inscrito no nosso canal? Vamos trocar uma ideia. Você já está inscrito no nosso canal? Então inscreva-se, ative as notificações, sempre que tiver um vídeo novo, você vai acessar. Choro e bola? Beleza, então vamos começar aqui essa dica bem legal. Vamos lá, essa dica. Duas irmãs, Natália e Camila, aplicaram uma quantia juntas. A primeira delas entrou com R$3,600, então Natália, R$3,600. Camila, a segunda com R$4,400. Camila, R$4,400. Após certo tempo, o lucro de R$4.000 foi dividido proporcionalmente. Opa! Toda vez que a questão falar dividido proporcionalmente, isso não é só concurso do FRJ, isso cai em um monte de concurso. Presta atenção nesse bizu. Toda vez que falar proporcionalmente, você vai colocar o K nos números. O que é o K? É a constante de proporcionalidade. Você vai falar bonito? Não. Coloca o K, que é o númerozinho que você tem que encontrar. Tudo bem? Então, coloca o K, que é o númerozinho que você tem que encontrar. E acabou. Se você tem esse númerozinho, você é muito feliz. Não é pouco, não. Deixa eu separar. Entre as duas. Neste caso, é correto afirmar que cada irmã recebeu. Então, vamos lá. Qual o total que vai ser compartilhado? R$4.000, né? E aí, a Natália vai ser R$3.600. E a outra, Camila, vai ser R$4.400, né? R$4.400, não. R$4.400. Galera, esses números estão grandes, não estão? Então, antes de colocar o K, eu vou tirar logo esses zeros. Tudo bem? E aí, aqui vai ficar R$36.000. E aqui vai ficar R$44.000. Correto ou não? Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Se eu somar esses dois, vai ter que dar o total, que é R$4.000. Então, eu vou somar, ó. 36K mais 44K igual a R$4.000, né? 80K porque esse daqui dá R$80, né? R$4.000. Igual a R$4.000. 80 tá multiplicando. Vai pra lá o quê? Dividindo. R$4.000 divididos por 80. Ó, corta o zero. Isso daí vai dar 50. Tudo bem? Isso dá 50. Então, o valor do K, o número que você tem que encontrar, 50. Show de bola? Agora, pra você achar quanto a Natália recebeu, é 36 vezes o K. Ou seja, você vai fazer 36 vezes 50, que dá R$1.800. Pô, só tem uma com R$1.800 aqui, né? Ah, não, tem a outra, mas ele falou respectivamente. A Natália, R$1.800, letra D. Eu vou achar outro, mas já matei. Já a Camila, é 44 vezes 50, que dá R$2.200. Acabou. Letra D, marca o V da vitória e vai ser feliz. Show de bola? Maravilha? Tranquilo, então, galera. Ó, espero ter ajudado vocês aí. Obrigado pela atenção. Esses minutinhos aqui foram mais. Eu tenho certeza que tu vai acertar. Quando vier uma outra questão assim. E lembre-se, é o Lão da Premonição no ar. Tá aqui, ó, a descrição, o linkzinho, tá? Na descrição, vai lá pra você dar a revisada. E vem estudar conosco. Tá aí o link do nosso site também na descrição, beleza? Galera, muito obrigado a todos pela presença. Tá legal? Inscreva-se no nosso canal. Dá um likezinho aí pra gente continuar. E vamos que vamos rumo à vitória, beleza? Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima dica. Valeu!